Música Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aero Motor Car E você vem comigo neste passeio pelas ruas, estradas e avenidas da Grande BH Hoje eu quero falar com você sobre a tuberculose, é isso mesmo, a tuberculose, tá gente Bom pessoal, vocês devem ter notado aí que o Ministério da Saúde lançou uma campanha alertando para os sintomas da tuberculose O diagnóstico precoce e o tratamento sem interrupção A campanha gente, está sendo voltada principalmente para homens entre 25 e 40 anos Que é o grupo mais afetado pela doença, tá De acordo com o Ministério da Saúde, a estimativa é que em 2017 10 milhões de pessoas tenham adoecido por tuberculose E que a doença tenha causado cerca de 1,3 milhão de óbitos O que a mantém entre as 10 principais causas de morte do planeta A tuberculose gente, é uma doença infectocontagiosa que afeta principalmente os pulmões Mas também pode acometer órgãos como ossos, rins e meninges Meninges é aquela membrana que envolve o cérebro Embora seja uma doença passiva de ser prevenida, tratada e mesmo curada Ela ainda mata cerca de 4 mil pessoas todos os anos no Brasil, tá Os sinais e sintomas mais frequentes da tuberculose incluem tosse seca ou com secreção por mais de 3 semanas Podendo evoluir para tosse, compus ou sangue, cansaço excessivo e prostração Febre baixa, geralmente no período da tarde, suor noturno, falta de apetite, emagrecimento acentuado e rouquidão Alguns pacientes gente, entretanto, não exibem indícios da doença Enquanto outros apresentam sintomas aparentemente simples e que não são percebidos durante alguns meses A tuberculose pode ser confundida com uma gripe, por exemplo E evoluir durante 3 a 4 meses sem que a pessoa infectada saiba A transmissão é direta, tá gente, de pessoa para pessoa O doente espelha ao falar, espirrar ou tossir pequenas gotículas de saliva que podem ser aspiradas por outro indivíduo Mas tem prevenção e tratamento De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina BCG é obrigatória para menores de 1 ano Já que protege as crianças contra as formas mais graves da doença A melhor forma de prevenir a transmissão da doença, segundo a pasta É fazer o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento adequado o mais rápido possível Com 15 dias após iniciar o tratamento, a pessoa já não transmite mais a tuberculose O tratamento, gente, ele deve ser feito por um período mínimo de 6 meses Diariamente e sem nenhuma interrupção Ele só termina quando o médico confirmar a cura total do paciente Cada paciente com tuberculose pulmonar que não se trata Pode infectar em média de 10 a 15 pessoas por ano Alguns fatores, gente, contribuem para a disseminação da doença Como a pobreza e a má distribuição de renda A desnutrição, as más condições sanitárias e a alta densidade populacional A tuberculose não é brincadeira e ela mata, tá ok, gente? Presta atenção nos sintomas, se alimente direito Nas horas certas, turma bem, sempre bem Porque isso tudo influi Não, 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 não dê moleza para essa doença, ok? Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar Tentando alertar um pouco sobre essa doença terrível que é a tuberculose Thank you very much, fui!